O Henrique Schwarz, ele produz música, mas ele na verdade nunca aprendeu música em si. E ele estava com um projeto que ele começou a tocar com um pianista, um pianista alemão super famoso. Ele falou, pô, mas como é que eu vou tocar ao vivo com o pianista se eu nem conheço de músicas, não conheço de acordes? Ele acabou criando esse patch e, assim, ele trabalha de uma maneira, vamos dizer, muito mais pensando como um DJ trabalha do que como um músico. Então você tem assim, por exemplo, nesse canal mid, eu desenhei aqui essas três notas, duas alturas. E ele pega automaticamente essa nota que eu desenhei e transforma em acordes. Só que ao invés dele falar, ah, vai tocar o Lá menor, o Ré maior e coisas assim, ele trabalha como se fosse com o nome de músicas. Então cada uma dessas músicas, elas estão em uma escala, você não precisa nem pensar em qual escala ela está. E ela vai acabar limitando, ó, só vai poder tocar aquelas notas, porque aquelas notas estão dentro daquela escala. Então, por exemplo, essas duas notas que eu desenhei. Aqui, o primeiro preset, eu posso mudar aqui os presets. E o interessante também, você pode colocar aqui quantas notas vão ser adicionadas. Então aqui, só está tocando, basicamente, a original. Aqui ela vai começar adicionando uma, duas, três, quatro notas. O spread é quanto essas notas vão se espalhar pelo teclado. Então, o zero, na verdade, a gente vai tocar ali, são acordes bem próximos, mas até 70 ele vai espalhar por todo o teclado. O random, ele acaba colocando notas ao acaso. O oitava, controle em qual oitava que vai tocar o acorde. Aqui está no zero, para poder deixar mais grave. Ou mais agudo. E a dinâmica, vai colocar uma dinâmica nessas notas, para elas tocarem mais fortes ou mais fracas. O Schwaznator, ele trabalha com outro pet, que é um pet irmão, que é o Little Brother. Então é interessante, você pode usar, por exemplo, ele para fazer o baixo, e o Little Brother para estar controlando um sintetizador. Então, vamos lá. Isso é interessante que você não precisa realmente conhecer as submetações musicais e nem pensar nesse lado mais matemático da coisa.